Quem passou pela BR-265, que liga ali Barbacena, Tiradentes, ficou agarrado no trânsito. Um acidente entre três carretas impediu a passagem de veículos no quilômetro 221. A Juliana Zotti vai contar pra gente tudo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Luiz Mar. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada na tarde dessa quinta-feira no trecho que fica ali entre Barbacena e Barroso. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o motorista de uma carreta chegou a ficar gravemente ferido e precisou ser socorrido ao Hospital Regional de Barbacena. De acordo com a ocorrência registrada pelo SAMU, o SAMU esteve no local para fazer o socorro de um dos motoristas. Esse motorista tem 37 anos e teria perdido o controle do veículo que conduzia. Com isso, na parte da frente da carreta e a carga, se chocaram. O que popularmente é conhecido como a carreta fez um L com a cabine. Com o impacto, o motorista ficou gravemente ferido, foi socorrido ao Hospital Regional de Barbacena. A nossa equipe chegou a fazer contato com a unidade hospitalar, mas foi informada que o estado de saúde dos pacientes não pode ser divulgado. Testemunhas contaram aos policiais que esse veículo desgovernado chegou a atingir duas carretas. Os outros motoristas não tiveram ferimentos. A pista foi interditada parcialmente e o trânsito chegou a ser controlado com a passagem de um veículo por vez. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito agora já está normalizado. Mas a polícia ressalta, Luiz Mar, aos motoristas sobre a necessidade de redobrar a atenção por causa da grande quantidade de óleo que foi derramada nesse trecho aí da rodovia. Obrigado, Juliana. Nessa informação, o motorista perde o controle da direção. Aí o pessoal chama de fazer o L. Quando se encontra, a parte de trás da carreta com a parte da frente, faz esse estreitamento, ele fica preso entre as ferragens, precisou ser socorrido, ficou gravemente ferido. Ele tem 37 anos, foi socorrido ao hospital, mas infelizmente a gente não tem essas informações para repassar para vocês. A gente gostaria de repassar, mas o hospital, infelizmente, por questão da própria situação interna do hospital, não passa informação de pacientes. Então, vamos lá.